Histórico aqui então, ó. Santo Antônio, 9 de 4,79. Oi, como vão seus pau no cu? Só parei um pouco pra representar a todos, para desejar a todos uma boa Páscoa. Pra todos, um pau na bunda. De cada um, ok? Um absurdo preço dos ovos. E então mandei esses aqui também. Não precisa dizer aonde colocá-los.